Estamos no residencial Eugênio Coutinho, que conta com duas mil unidades habitacionais. Seu Antônio Carlos reside aqui há sete anos e confirma as oscilações constantes de energia elétrica, que chega à comunidade. Tem acontecido com frequência bastante queda de energia aqui no nosso bairro, decorrente de que eram para ser 16 transformadores e colocaram apenas seis, só tem seis funcionando. As oscilações acontecem logo depois de um período de chuva, ou às vezes antes também, até mesmo quando não acontece algum tipo de temporal. Gil Denilson da Silva, que reside também desde a criação do residencial, contabiliza os prejuízos de equipamentos. Agora ele utiliza estabilizadores em praticamente todos os eletrodomésticos para não sofrer tantos prejuízos. O que os moradores desejam é uma solução da questão. Tem muitos vizinhos aqui que já queimou o eletrodoméstico, eu mesmo já tive problema. Queimou o estabilizador do meu computador, queimou o roteador, já troquei bem uns dois ou três. Estou com problema na minha televisão, deu problema na minha geladeira. Eu uso o estabilizador porque eu vou perder meus equipamentos, meus eletrodomésticos, porque é direto. Aqui não tem um dia para não ter um problema de oscilação. Segundo o presidente da Associação dos Amigos e moradores do residencial Eugênio Coutinho, a quantidade de transformadores é insuficiente para assistir a demanda por energia de todos os moradores. Existe uma quantidade insuficiente de transformadores e a potência também é inferior ao que está no projeto. Esse projeto que nós nunca tivemos acesso ainda, já foi até o dono da construtora, mas foi nos negado. Então o que a gente quer é que seja normalizado, seja feito aquilo que é de direito. A pedido da Associação, a Sexta Promotoria de Caxias resolveu intervir para cobrar providências urgentes da Companhia de Energia. A Companhia Energética do Maranhão tem 15 dias para regularizar o fornecimento de energia elétrica no residencial Eugênio Coutinho. A recomendação é da Sexta Promotoria de Caxias. O documento foi assinado pelo promotor de justiça, Carlos Alain da Costa Siqueira, no último dia 14 de janeiro. É um problema que desde 2011, desde a fundação do residencial Eugênio Coutinho, que existe. Então nós tomamos a frente quando assumimos a Associação da Comunidade e resolvemos amigavelmente com a direção da SEMAR. Já fomos na superintendência, nada foi resolvido, estamos hoje na promotoria. E a única coisa que nós queremos, enquanto comunidade, pagadores dos nossos impostos, é que o fornecimento seja regular. Em nota, a SEMAR diz que tomou ciência da recomendação do Ministério Público nesta quarta-feira de 16 e já providenciou a instalação de medições nos transformadores que atendem a localidade do residencial Eugênio Coutinho, em Caxias, para verificar os níveis de tensão relacionados ao fornecimento de energia. Diz ainda que em outras oportunidades já haviam sido realizadas outras visitas técnicas de inspeção no residencial, onde os níveis de tensão encontravam-se dentro dos limites regulatórios permitidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL.